Bom dia, galerinha! Hoje é dia 7 e é o primeiro dia de aula da Duda, é isso mesmo, numa terça-feira, é o primeiro dia de aula da Duda. Ela tá dormindo e eu vou pôr dela agora pra gente fazer a rotina o primeiro dia de aula dela. Hoje ela dormiu comigo e com o papai no quarto. Vou acordar, ela é de 9 e meia da manhã. Acho que ela já tá acordando, ela tá fazendo barulho. Bom dia, minha dorminhoca! Olha quem eu vim trazer pra dar bom dia pra você hoje! Olá, galerinha! Tava já acordadinha? Tava acordando? Eu tava, mais ou menos. Vocês estavam fazendo barulho lá fora. Gente, nas férias a Duda acordava quase meio-dia. Agora são 9 e meia da manhã, então é muito cedo pra Duda, 9 e meia da manhã. Ela passou dois meses acordando no meio-dia. Então vamos pra sua rotina do primeiro dia de aula. Agora eu fui fazer assim. Ai, machucou? Porque hoje vai começar tudo de novo! Meu Deus, que louca! Que louca! Tá feliz? Muito! Vou levantar meus amiguinhos, a tia Michelle, vou poder usar meu material escolar, meu material da Ana, da Gabi, meus outros amiguinhos, vamos que eu quero... Ai, eu quero falar! Ai, eu quero falar! Tchau, mas não! Tão 9 e meia da manhã. É, vamos tomar café? Eu ganhei um recorde! Porque eu só vou estar aqui... Ai, que meu bebecinho lindo! Tudo bem? Bom dia! E aí, galerinha? Hum, Pai Soquinha! Ah, olha quem tá aqui, Pai Soquinha! Galerinha, hoje tem vídeo no canal do Pai Soquinha! Pai Soquinha! Vai estar aqui nas cartas do canal do Pai Soquinha! Se enxeram e dão muitos likes! E o Paçoca quer morder o Paçoca da Duda. Já tá comendo a calça dela. E o Paçoca tá comendo a calça da Duda. Olha, galera. Paçoca. Quer passar, Paçoca? É tudo fora, gente. Gente, tá indo, tá? Tchau, papai. Tchau, papai. Solta ela, Paçoca. Solta, Paçoca. Bom dia de aula hoje, tá bom, filha? Galerinha, já que o papai foi embora, o Paçoca tá mordendo a minha calça. Ai, caraca. Pode parar, Paçoca? Seus Paçoquitos estão vendo. E quando o papai for embora, vai começar a minha rotina. Galerinha, eu não escovo o dente quando eu acordo. Ai, Duda, por que você não escova o dente quando você acorda? Porque eu acho meio ruim. Porque quando eu como, fica com gosto de pasta de dente. Quando eu como misto e bebo padrinho, fica com gosto meio que de pasta de dente. Então eu vou comer agora e fazer as minhas outras coisas. Paçoquinha. Vamos ter energia, vamos. Bom, galerinha, já que a mamãe foi fazer o meu cafezinho alinhão, eu sinto um pouquinho com o Paçoca e assiste um pouquinho de TV. Ai, que sonho, que sonho. Ai, que sonho, que sonho. Ai. Ai. Tá bom, Paçoquinha, agora eu vou se... Ai, para. Parou. Duda, seu lanche está pronto. Galerinha, eu não sento na mesa para comer, eu como aqui mesmo. Obrigada, mas por que ninguém tem uma festa para mim? Se você viu a minha outra rotina da manhã, que vai estar aqui em cima nos cards, eu só como misto todinho no café da manhã. Galerinha, hoje eu não quis comer o meu misto inteiro. E é porque eu acho que é porque eu estou muito ansiosa. Então, agora eu vou escovar o meu dente. Eu estou com sonho, não posso te ver mais um pouquinho? Claro que não, Duda. Duda, levanta, vamos escovar esse dente, Duda. Acabou. Acabou. Olha, Paçoquinha. Olha, Paçoquinha. Fofoço. Galerinha, agora vamos para o meu banheiro. Dessa vez não tem nenhuma calcinha pendurada, hein? Bom, galerinha, agora eu vou escovar o meu dente. O que é a versão, mamãe? Galerinha, chegou uma encomenda lá na portaria e a gente vai buscar. Então, eu vou botar uma roupinha. Agora vamos arrumar o meu cabelo para a gente ir lá na portaria pegar uma encomenda que chegou. Então, galerinha, agora que eu já estou arrumadinha, olha só. O meu lookzinho com o meu rabo de cavalo de lado, é assim que se fala, mãe? Com o meu rabo de cavalo de lado. E a gente vai pegar uma encomenda na portaria, eu vou gravar tudinho para vocês. Então, chegamos aqui embaixo, né? Para quem não sabe, eu moro em condomínio. Que sol. Acabei de saber através da mamãe que foi as coisinhas de paçoca que chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí aí lá Tomara que isso não foi E eu caí na mesa assim Ai meu Deus Eu não sei se tá me gravando Porque agora eu tô vendo o celular Só com o flash na minha cara Então Não sei se a gente tá me pegando Galerinha, agora que eu já cheguei em casa Eu já peguei um choval de paçoca E peguei a caixa Botei tudo aqui E agora eu vou gravar pro canal dele Se você quer ver esse vídeo completo Vai Corre lá no canal do paçoca Que está muito legal Então agora eu vou gravar pro canal do paçoca E depois eu volto com a minha rotina Galerinha Voltei com a minha rotina Aqui Olha eu tô dando um spoiler Para vocês Vocês vão assistir o vídeo do paçoca Mas eu estou dando um spoiler Que ele ganhou uma cadeirinha Para andar no carro E cabe eu e ele E eu vou andar com ele na cadeirinha Eu vou passear para muitos lugares Galerinha Onde a Duda está sentada É uma cadeirinha Para cachorro andar no carro Mas a Duda Se irmou de entrar dentro da cadeirinha E quer andar com o paçoca dentro da cadeirinha Vê se pode Eu tô quase chelando de tanto rir Só essa Duda mesmo Ó Esse vídeo vai estar lá no canal do paçoca Primeiro você vai ver a Duda comprando O enxoval do paçoca E depois vai ter esse vídeo Que é ela mostrando o enxoval Então a gente pode ter aquele Aquele passarinho Que tem Duda Duda pelo amor de Deus Você tem dois passarinhos na casa da sua avó Você tem um cachorro aqui em casa Você tem um peixe aqui em casa Chega de animal Senão a gente vai virar um zoológico Nossa Galerinha Você pode fazer uma brincadeira com esse saco Fala primeiro Explica o que é isso Porque eles não sabem Eles estão vendo a sua rotina Para ir para a escola Gente, isso aqui é um saco É um saquinho Influável Das coisas do paçoca Abrimos uma caixa do paçoca Que nós fomos pegar lá na portaria E tem esses saquinhos Para não estragar as coisas E olha o que a Duda está aprontando Só pode ver Filma o paçoca Filma a cara do paçoca Paçoca Para esquecer Vai Ai meu bebê Duda, agora chega de brincadeira E vamos tomar banho para ir para a escola Viu? Vai de novo, a última Duda, chega de brincadeira E vamos tomar banho para ir para a escola Galerinha, agora eu vou tomar meu banho Quando eu estiver prontinha Eu volto Duda Toma espiadinha Bom, galerinha, já estou prontinha para ir para a escola Prontinha, Duda? Com esse cabelo assim A mamãe vai fazer Por enquanto que a mamãe está fazendo A minha comidinha Eu vou botar a minha meia Minha gigante, hein mãe? E a minha sapatilha Antes eu ia de tênis Mas agora é sapatilha Vamos botar aqui no meu banho Vamos botar aqui no meu banho Vamos botar aqui no meu banho Mãe agora vai fazer o meu penteado Pra ficar mais bonito Bom, galerinha, eu vou almoçar agora Eu já peguei aqui minha mochila Pra adiantar um pouquinho Galerinha, eu comi só a metade da comida Mãe! Galerinha, eu acho que eu tô muito ansiosa Então deve ser isso Eu não comi o café da manhã todo Deixei o misto Mas todinha eu bebi todo E deixei o almoço também Galerinha, eu vou escovar meu dente pra ir pra escola Porque eu já escovei meu dente Mas eu vou escovar de novo Ai, calma Um banquinho no meu quarto Galerinha, eu resolvi levar minha vendeva Minha vendeva tá novinha Então dá pra reutilizar Olha Que bonitinha Então Ai Eu vou botar o meu lanchinho Eu vou botar minha toalhinha Da Monster High Olha só Que ainda é nova Que a mamãe comprou pra mim Eu amei E tem uma do Frozen também Mas eu vou levar da Monster High Hoje e amanhã eu vou levar a do Frozen Aí eu vou botar meu cabo Que tem esse negocinho Sei lá pra que Mas eu vou botar meu suquinho Aqui E meu lanche Eu não levo tão organizada a merendê Porque depois vai bagunçar Aí E a garrafinha d'água E a garrafinha d'água Eu acho que a gente vai botar aqui na minha mochila Mas eu tô com dó Eu vou dar meio que meu fechado Galerinha A minha mochila não tá tão pesada Mas É porque Ontem foi reunião E a minha mãe deixou os cadernos Lá com a tia Então Eu não precisei levar tudo hoje Galerinha Chegando na porta da escola Ai meu Deus Eu tô muito ansiosa Encontrando a escola novamente Gente Gente Eu tô muito Sei lá Oi Oi Oi! Nossa! Bem no momento! Dá oi aqui pro pessoal! Vem cá! Oi, Tia Michelle! Tia Cacilda queria comprar a blusa ali. Tia, dá oi! Tia, dá oi! Tia Silvana! Ai, que linda! Oi! Tá fazendo pro teu... Nossa, que coisa linda! Aham, pro meu canal! Cadê a família? Ela tá aqui dentro! Oi, tudo bom? Esperar a Tia Mirna! Hum! Me dá um beijo! Eu pensei que você tava vendo o vídeo aí, quando eu vi que você tava gravando o vídeo! Não, agora dá oi! Dá oi! Dá oi, Anandita! Oi, gente! Então, galerinha, foi esse o vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostaram, deixa o seu like e se inscreva no canal! Tchau, tchau! Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais, ficando no início do vídeo e na caixa de edição do vídeo! Super beijo pra todos vocês que me assistem! Tchau, até o próximo vídeo! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura!